Eita mulher, olha eu aqui de novo aí E será que é meu grito dessa mulherada aí? E será que é meu grito dessa parceira da lei? Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Eita mulher, tira que mala, tira que mala, tira que mala Se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro Não tem dinheiro, você não tem dinheiro E aí 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 Você, rebeu bençalado no soldado Se viqueu, era você, vá com o dôrio Se aku iaria com o domingo, serúncil no seu reginho Porque o meu homem não badge seque su corpo Pode espancar em o seu cara que se enjoou Tirou no Jean Si verão de novo Esмоção de fadingweb сбora em bodas Pode espancar em o seu cara que se enjoou Tirou no Jean Si verão de novo Esporte pode來到 em bodas Tirou no Jean Si verão de novo E a moderada fica doidinha assim no mar E será que adem a galera do chacau aí? Vamos planta aí! E quem quiser chamar o braço aí pra toda essa rapaziada E essa moderada aqui de companhia do norte E a moderada fica doidinha assim Vamos planta aí pra vocês vim comigo, né? Que pode? Ah, eu tô com o sininho de mim Por favor! Eu tô com o sininho Revejo menina Revejo a menina Eu tô com o sininho de mim Revejo menina Revejo a menina Eu tô com o sininho de mim 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 Ele me achou. Ele me achou mesmo. Não quero isso do que sozinho Vamos lá Você pode ir Você pode ir Você vai para a gente Quem quer fazer?! Você é no coração Você pode ir Você pode ir Boa gente Você pode ir Quem conseguiu quem conseguiu Para a Bacia分 , o acabaria , o acabaria , o acabaria , o se compacta , o acabaria , o acabaria . O goceiro está fortalecido Se eu não chegar Revejou-se inteira Revejou-se inteira Até o dia dos palinhar Mas revejou-se 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 E se eu não chegar Revejou-se 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 inteira a minhas Mulheradas Ainda é a palavra e vamos lá. FFF E eu, procheiro da barra, tô aqui e me chamo de mocinha Eu vou sair Boa noite Cota as Zoe Vai ser no rock E a gente vai fazer uma brinca pra você V minute E até o cabo do som ligou Um dia a disco O caraas bonitas a cor Um dia a disco O cara hotel Música 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 Música